Tô, não, 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 não tô com garimpa. Obrigado, Zofia. Obrigado. Estamos aí, né? A nossa princesinha do norte e noroeste fluminense, dia comercial, pádua, estado do Rio de Janeiro. Quero dizer pra você, mais uma vez, pedir encarecidamente teu cadastro, né? E as parcerias comerciais estão chegando. Tá aí, né, os ônibus, só tem uma empresa que acontece, que anda aqui dentro da cidade, não tem mais de outro, não tem mais outro. Só essa, ônibus conquistado há poucos dias, né? Tá aí, ó. Essa é a praça. Aí está o clube social ao outro lado. Vou ver se eu consigo fazer uma filmagem. Vou ver se eu consigo fazer uma filmagem. Vai ajudar muito mais, por favor. Esquece. está o clube social de Santo Antônio de Pada um clube também centenário essa aí é a nossa cidade comercial e aí o o o o o o o o sempre lindo e maravilhoso atravessar essa ponte é uma paisagem você está estressado está passando por aqui olha aí que lindo eita maravilha barulhinho da cachoeira caindo essa é a nossa Santo Antônio de Pada princesinha do norte e noroeste fluminense hoje o maçarico está ligado aqui aqui Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu conto contigo aí para se cadastrar, você que relembrou seus tempos aqui na cidade, é sucessivamente.